Aquilo que pode ser um azar para uns, pode muito bem ser a sorte grande para outros. Numa freguesia do Conselho de Elvas, com Badajoz mesmo ali à vista, o Chega obteve o seu melhor resultado nacional nas legislativas de há dois anos, 28%, só atrás do PS. Desde que começou o Chega? Porquê que se fez militante? Porque sou contra aquilo que estão a fazer, sou contra roubarem-me, sou contra andarem a estruquir de impostos para dar aos outros que estão ali ao meu lado e não querem fazer nada. Sou contra tratarem-me a ofenderem, porque uma pessoa que não tem respeito para os outros é aqueles que condenam os de trabalho, esturcam os de trabalho para nada fazerem e até posso dizer, eu votei sempre no Partido Comunista, enfadem-me da estupidez e mudei. E as pessoas que votam no Chega são aquelas que andam a trabalharem, chegam ao fim do mês, uma parte do ordenado vai para esses, moram ao lado, levantam-se às 10 da manhã, com telefones de mil euros, a tomar um pequeno almoço nas pastelarias, a andarem a gozar o dia inteiro e a fazerem vandalismo durante a noite, ponto. Com o tempo a avançar para o próximo 10 de março, o líder André Ventura até já vai sendo visto com outros olhos. Os miúdos, a gente ouviu, era no Chega que queriam votar e ia dizer assim, eu não gosto desse homem, não voto dele porque não gosto dele, mas hoje já não tenho essa ideia, não digo que não gosto do homem, gosto do homem é a mesma, mas não digo onde voto, fala melhor com as pessoas e não desgosto dele, pronto, mas pronto, tem cá a minha ideia. Com o meu voto, não ganho nada, o meu voto, não tinha nada que estar a dizer, o meu voto é socialista e pronto, é socialista que continua a ser, qual é o nome dele, o Clássico? Costa. Costa. Para mim foi um dos melhores governos que temos tido, com a idade que tenho, com 92 anos, não encontrei ainda outro melhor que este, só o Márcio Soares. Sim, de raízes e antigamente é uma freguesia de tipologia esquerda, socialista, temos desde o 25 de Abril, foi sempre uma junta que, desde o CDU ao PS, salvo erro, salvo erro não, foi intermédio uma junta do PSD, o resto foi a maior parte sempre do PS. Nota-se uma revolta, se quer que a tendência que há, a nível de Portugal, desde os partidos que estão a governar, seja também da parte do Presidente da República, seja do Governo do PS e também dos outros anteriores PSD, nota-se a tal revolta. Os governos têm sido sempre PS ou PSD alternativos e as pessoas notam essa revolta e demonstram na votação aqui nesta freguesia no Chega.